Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como surgiu o primeiro cartão de crédito no mundo e o primeiro cartão de crédito no Brasil. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntando Leandro, como surgiu? Conte a história dos cartões de crédito no mundo e no Brasil. Então, nós tivemos levantamentos aí e vamos trazer para vocês como surgiu então essas maravilhas que hoje atraem milhares de adeptos ao cartão de crédito, ao uso de forma consciente e é nesse assunto que nós vamos tratar aqui hoje no nosso canal. Então, vamos entender como tudo começou. Vocês sabem que aqui no Brasil, há um tempo atrás, em algumas cidadinhas pequenas ainda existem, mas vocês devem conhecer que antigamente se fazia venda através de caderneta. Você marcava as suas compras e depois você pagava. Em 1920, nos Estados Unidos, começou dessa forma. Então, foi dessa forma, lá nos Estados Unidos, com um cartão de papel, que começou a anotação. Então, ele marcava e depois a pessoa vinha e pagava só para alguns clientes que tinham o poder de pagar a conta em dia. Então, aqueles comerciantes vendiam para essas pessoas, acreditando que essas pessoas que tinham um poder adquisitivo alto, pagaria depois. Então, começou ali essa história de pagamento. Então, em 1950, Frank McNamara estava com um executivo financeiro em um determinado restaurante em Nova York, nos Estados Unidos. E ele acabou esquecendo a sua carteira e seu talão de cheque. Então, foi aí que ele idealizou criar um cartão que tivesse o nome do dono no próprio cartão. E daí, para diante, começa então a história dos cartões de crédito. No início, somente os clientes mais fiéis, aqueles que os donos de estabelecimentos comerciais acreditavam ser pontuais. Ou seja, ele compraria prazo no cartão, mas ele pagaria em dia. É como se fossem clientes de alta renda. Clientes que não tinham condição de pagar, eles não vendiam. Eles não vendiam. Eles só davam o cartão para aqueles clientes com poder adquisitivo alto da época. No mesmo ano, ele criou o cartão Diner's Club Internacional. No início, só era aceito em 27 estabelecimentos. E eles eram usados apenas por pessoas muito importantes da época. Dois anos depois, começou então muitos adeptos ao cartão de crédito. Nasce, então, o cartão internacional para milhares de pessoas do cartão Diner's. E aí, em 1955, o cartão foi feito de plástico. Então, nascem os primeiros cartões de plástico Diner's Club Exclusive Internacional. Logicamente, que na época não existia o Exclusive, ele era o cartão internacional Diner's. Igual eu estou mostrando na foto aí para vocês verem, né? Em 1958, chegou a vez desta belezinha aqui. Então, nasce o cartão American Express. Então, ele nasce aí após o surgimento desse magnífico aqui, Diner's. E aí, logo em seguida, aparece o American Express. Em 1966, nasce o Bank American Corporation, que criou o Bank America Card. Que logo em seguida, é conhecido como Visa. Já aceito em 12 milhões de estabelecimento. Então, ele sai do Bank America Card, passando a se chamar Visa. Tá certo? E aí, nasce o nosso Visa. Tá bom? No mesmo ano, nasce o Master Charger. Que depois é chamado da bandeira Mastercard. Em 1975, o Diner's lança o Corporation Card. Se tratava do primeiro cartão corporativo do mundo. Em 1981, o Citicorp, que é a atual Citibank, compra o Diners Club. E assim, o Cid controla a bandeira Diners no mundo. E aí, vem por trás os cartões Cid. Que aí vem o Discover, vem o Pulse, que nós temos aqui no Brasil. Tá certo? Eu não estou contando a história detalhadamente pra vocês. Como que o Mastercard nasceu então, Leandro? Como que o Visa nasceu então, Leandro? Eu estou contando rapidamente a história pra vocês entenderem. Como que surgiu o cartão de crédito. E foi dessa forma que nós conseguimos trazer pra vocês o conceito do nascimento do cartão de crédito nos Estados Unidos, saindo então num belo de um restaurante. Onde que o rapaz esqueceu a carteira, ele esqueceu o tal de cheque. E ele pensou, vamos fazer um cartão com o nome do titular, né? Que é o do proprietário. E vou apresentar o cartão e ele vai marcando lá uma cadeia que a gente tem aqui no Brasil. Então, foi dessa forma que surgiu esse primeiro cartão de crédito. Em 1956, chega no Brasil o primeiro cartão de compra, que foi o Diner. Então, ele veio exclusivamente pra ser um cartão de compra. Então, vem aqui pro Brasil, o pessoal utiliza ele, né? Não era chamado cartão de crédito, e sim cartão de compra. Em 1968, então, chega o primeiro cartão de crédito chamado Credicar. Em 1971, foi criada uma associação, a BEX, pra controlar os cartões que aí estavam chegando no Brasil. E de lá pra cá, começa então a aparecer os cartões de crédito da bandeira. América Express, Diners, Visa, Mastercard. Aí surgem os cartões locais, os cartões regionais. Nasce essa quantidade de cartões, nasce depois, a gente vê a explosão que no Brasil vem acontecendo, que são os bancos digitais, fintechs, surgindo milhares de cartões pré-pagos, várias fintechs lançando cartões de crédito, inclusive de alta renda, né? Você vê bancos aí que, de repente, explodiu, apareceu um cartão black, né? Programa de pontos lançando cartões de alta renda, que é o caso do Múltiplos, né? Que lançou o cartão black múltiplos, o black Visa. Aí você vê os bancos, né? Do Brasil lançando cartões Visa Infinity, cartão Mastercard Black, cartão Elon Ankin, são cartões de alta renda. Você vê os cartões América Express crescendo, e o Diners, né? O City sendo vendido pelo Itaú, e hoje o Diners Club sendo controlado, neste primeiro momento, pelo Itaú, né? E ainda não se sabe o destino do primeiro cartão para o Brasil. E aí a história se propaga da forma que vocês já conhecem a quantidade de cartões que nascem aqui cada dia, não é verdade? Então, eu quis dizer para vocês como que surgiu os cartões no mundo e no Brasil. O abraço de hoje vai para os meus amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O Marcos Paulo, que me fez esse pedido, juntamente com os demais do canal, pedindo que eu falasse sobre a história dos cartões de crédito. Eu espero ter conseguido ilustrar para vocês aqui essa história e como surgiu. Quero dar um abraço para todos vocês novos do canal que estão chegando. Agora já estamos completando 100 mil inscritos, né? E quero agradecer a vocês que me ajudam a compartilhar, que me ajudam a se inscrever no canal, que compartilham os vídeos pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqui no canal mesmo do YouTube. Você que faz sua pergunta, a gente responde. Quando eu entro na live, e vocês compartilham, participam, interagem comigo no canal. Então, é para vocês que eu quero mandar este abraço de hoje. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau. Tchau. Tchau.